Tenho por ti que me vieste chamar Tenho pressa para me ir embora Eu estava com a boca calada Que isso me disse alguém Que isso me disse alguém Que por vezes se pintar um cantador vão E olha não me interessa a ninguém Há uma feira em Santarém Há uma feira em Santarém Tanto burro se lá vende Tanto burro se lá vende Tanto burro se lá vende E às vezes um artista bom É que um fraco que ele aprende Vem das terras de Marcelo Vem das terras de Marcelo Em casa tenho humilha Se o teu avô também cantava Tu me envergonha da família Caralho Caralho Tu tens uma boa goela E tu és meio trapaceiro Mas tens uma boa goela Isto é que é lindo Isto é que é lindo Sabe que sou de Marcelo E canto sempre à janela Eu vou falar com o doutor Para te meter na casa amarela E quando passar na porta E quando passar na porta Metes o rabo para dentro Metes o rabo para dentro Vens cumprimentar o cantador Está fechado no convento E quando não te apertar a mão Não é uma perca de tempo A despassar-te o ar lento A despassar-te o ar lento Estás a armar o 31 Estás a armar o 31 Diz que o fraco pois aprende Não vim para aqui em jejum Muitas vezes cantei contigo E aprendi, eu não aprendi nenhum Mas tu sabes, sou teu amigo Mas tu sabes, sou teu amigo E gosto muito de cantar E gosto muito de cantar Mas um homem em certas horas Olha ganhava e se calar Hoje não me vou deitar Hoje não me vou deitar E já bebi todo dia E já bebi todo dia Mas eu estar-vos a aturar E que para mim é o mal dia O que é que é que é que é que é o mal dia O que é que é o mal dia O que é 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 o mal dia O que é 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 o mal dia O que é 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 no chão, a vez de pedir ao senhor, a vez de pedir ao senhor, falais-me na caça amarela, eu até vos dou o valor, e este aqui é o patrão, é que eu laço o doutor. Pois são os homens sem valores, já a vida estou no estrangeiro, e este aqui é o doutor, e até diz que é ser guerreiro, e tu lai armas de patrão, só para nos foder o dinheiro. Que eu não venho perder fama, que eu não venho perder fama, era melhor ficar na rama. Não metas os pés na lama, não metas os pés na lama, que galinha não é peruio, olha que na casa amarela, tu escorregas de cu, é que tem lá mais gente fina, de que burros fruto. agora com respeito amigo, eu vou parar a visão, se é doutor na casa amarela, quando quero paga sou eu, eu vou lhe dizer porque, aproveites com a ocasião, que elas são ditas com respeito, e respeitar o coração, você deve ser doutor afino, então pergunte pro patrão. Eu nem vou dizer que não, eu nem vou dizer que não, vão à missa e digo a mãe, agora vai uma por fora, sem querer aleijar ninguém, então se é o patrão, são dos tipos comungados, hoje vim à Santa Marta, para ser dos homens abençoados, à procura do patrão, e para pagar os meus ordenados. Pedro vem palavreando, Pedro vem palavreando, e para lhes de pagar e bebêndo, E o estando na Santa Marta, tanto nem queria saber. Se és o patrão do homem, se és o patrão do homem, ganhavas mais tanto ao amor, É verdade, olha lá, já estás atrapalhando Já estás atrapalhando e até ele cai no engano Não venhas ao sorriso passar a camisa a pano É que tu lá dentro não entras porque tens lata de cigano Eu vou-te dizer porquê nesta linda ocasião Olha, aquilo não é do Estado, é de quem trabalha bem bom Tem doutores que entram lá dentro, mas em cima tem um patrão E esse patrão do mês tem que ser um bom parceiro Mesmo que tu entres lá, polinho, e que venhas um estrangeiro Para poderes falar com o patrão e levar lá algum dinheiro É assim Tanto se arame em verdadeiro Tanto se arame em verdadeiro E já faço a minha alma E já faço a minha alma Por muito que o doutor seja bom E não há tratamento que infalma A mim não me deve nada Eu só falei inorganados Nisso eu sou mais certinho Aquilo que eu quis dizer Foi para pagar mais um bocadinho Sou de Vieira do Minho Sou de Vieira do Minho E foi a terra onde eu nasci Foi a terra onde eu nasci E os malucos de Barcelos Hoje vieram para a vida Aquilo não tem patrão Aquilo não tem patrão Olha só tem um gerente Olha só tem um gerente Tu é das terras de Barcelos E hoje armas-te de Valente E à beira do Sul do Ico Passas por muito inocente Água mole e pedra dura Não de arpes em Valente Que água mole é pedra dura Os malucos fugiram de lá E eu vim à tua procura E quando eu passei na porta Foi o doutor quem me pediu Vai atrás do selorico Que a galope daqui fugiu Ele bateu-se calcanhar no pão E a galope fugiu O povo até se riu O povo até se riu O chão fino Os altos loucos O chão fino Os altos loucos Já me dizem Oh meu abu Tu vai aprendendo aos poucos Os malucos nesta vida Não se podem ver Os altos Os altos loucos Todas as coisas no lugar Todas as coisas no lugar Eu hoje não fui chamado Mas tu se tivesse pressa Nem devias ter entrado Seu pelo tu abre os olhos Seu pelo tu abre os olhos O teu lado eu estou bem Mas eu estar à tua doida Passo por eu também Volte rezar o homem Volte rezar o homem Que o Barcelos é um jardim Escuta selorico Barcelos é um jardim Que a tua fama só cresce Quando cantas ao pé de mim Agora vem o Jorge Cunha E tu vais ficar aqui O Solurico é pureiro O Jorge Cunha eu já vi Eu já vi Oh Solurico Não devo estar a fazer confusão Eu acho que vi esta dupla No canal da televisão Nem te digo sim nem não Nem te digo sim nem não Nem digo que é verdade Apenas fazes confusão Só somos na mesma cidade Tu queres que eu me vá embora Tu queres que eu me vá embora Isso o povo já contava Mas estou aqui no início E isso o povo já contava Olha que se eu não cantasse Aqui o Solurico Tu cantava Das margens da caniçada Das margens da caniçada Eu sou de Vieira do Minho Não preciso de vós para cantar E eu também sei cantar Conheceu Vós calei vos subitinho Vós calei vos subitinho A canta tem o projeto Se o Solurico fizeres Passais por Análfabeto És das terras do Moisés Da forma que tu te gravas És das terras do Moisés Mas Análfabeto és tu Da cabeça até o Alcabeto Vai-te embora meu traidor Vai-te embora na embrulhada Num desfeites o professor Que te pus na desgarrada E tu vê se cantas bem Para a monta ficar acelerada Eu já nem digo bem nada Eu já nem digo bem nada Cada outrina isto dói Tu queres virar Santa Marta Fazer figura de rei Mas sabes que sou teu amigo Mania não adianta Escolho fraco o dia Que estraguei eu a garganta Este é o último que canta Este é o último que canta Verdade pois se calhar Eu estou aqui bem sossegado Na minha vez eu a cantar E por aquilo que eu estou a ver Tendes quantas a ajustar Quem te ver tem que pagar Quem te ver tem que pagar Nesse caso por homem sério Nesse caso por homem sério E se não pagar em vida Paga-me pois não sei o que é Meu amigo vais-te embora Meu amigo vais-te embora Por mim tu fostes chamado Vai-te embora quando queiras Para não chegares atrasado E se não depois vais dizer Que o salúrico foi levado Tu deves tomar cuidado Tu deves tomar cuidado Barroso é terra de boias É que se este for embora Vamos ficar nós dois E as quantas que a ajustares Vamos a ajustar hoje Eu sou um homem da guerra Fui soldado, fui soldado Eu sou um homem da guerra Mas tu já não te vais embora Sem passar da madeira a serra Vais ter de dizer o teu nome E de onde é a tua terra E de onde é a tua terra Porque eu o sul do Orico o conheço A ti não te conhecia Mas da forma que tu cantas Canta o Zé, canta a Maria Se tivesse a tua garganta Eu nem a minha boca abria É preciso sabedoria É preciso sabedoria Mania não adianta Mania não adianta Mania não adianta Não sou mais do que ninguém Só hoje no peio da ganta É o Cristiano quem canta Das terras de Guimarães O toque da concertina Ou a memória é fraca Ou é fraca e a doutrina Já cantámos os dois juntos Nas feiras novas do Guimarães Não se esqueceu Mas eu tenho de ir embora Porque as horas vão se passando E nisso são excomungado Desde já pelo teu convite O meu muito obrigado Um obrigado Um obrigado Um obrigado Um obrigado Um obrigado Eu sou o homem da alegria Podes puxar a fita atrás Mas tudo bem na praça da alegria Boa noite Boa noite Vão embora São momentos pelas almas E aqui para os meus companheiros Dê-lhe uma salva Dê-lhe uma salva Eu trabalho Eu trabalho por amor Às vezes Eu quero fazer o desenho Porque este ano vai embora Eu vou lhe fazer a brincar A quadra atrás que eu te fiz Amigo, vou-a brincar Amigo, vou-a brincar Não te perca nos caminhos, eu quis fazer a quadradura, para nós não ficarmos sozinhos. Ah, vou-te dizer porquê, porque não sou nenhum menino, se eu ficar com o seu rico, eu fico com o rapaz é fino, ele diz quem bebe paga a conta, mas ainda não pagam nenhum vino. Pois mandei tocar o sino, pois mandei tocar o sino, não é hora de ir à missa. Não sou uma hora de ir à missa, esse dia não vais embora, senão amanhã tem preguiça. Ainda há gente que trabalha, amanhã segunda-feira, ainda há gente que trabalha, E olhai que nesta vida, tu se valoriza quem falha, E agora estou ao solteiro, em vez de dar-me alegria, Porque tu és homem badio, que tu andas de noite e dia, E amanhã tem dia ganho, já dorme até o amanhã. Tu até me fazes azia, abrir a boca desse jeito, Tu até me fazes azia, que eu era malandro como tu, Se fosse da tua freguesia. Olha só um trabalhador, que não quer velho para a mobília, Na forma só um doutor, que constitui uma família. Mas tu já não tem ninguém, e andas a passar a roupa a cano, Vostes trabalhar para a França, para espreitares pelo cano, E a fama que vem de lá, me leva as vidas de cigano. E já lá estou há oito anos, e olha lá, vou vivendo, E com todos os computadores, o seu tiro é que eu abenço. Constituístes a família, constituístes a família, Para mim és um homem qualquer, Eu ainda não vi os teus filhos, Nem vi a tua mulher, E por isso tu para mim és um badio qualquer. Na mesa tem a colher, Na mesa tem a colher, E ao lado tem o pão, E ao lado tem o pão, Agora bota conta a mim, Não me falhes a educação, Que a família que eu tenho em casa, É filho deste patrão. Não conhecestes os meus filhos, E a mulher também não, Nem precisas de conhecer, Tu tens cara de repilão, O Peixadinha chamou-te um, E até te chamou ladrão, Mas eu canto contigo há muito tempo, Nunca te faltei a educação. Sabes que o cantar é bonito, Quem respeita o parceiro, Já dizia o meu avô, Que o saber vale dinheiro, Quem faz o funil de folha, Olha o funileiro, E tu a cantar para acabar, Não arranjes interesseiro. Eu não vim ganhar dinheiro, Eu não vim ganhar dinheiro, Hoje só vim cá gastar, E tu estás à minha beira, E já queres cantar no gato, Comigo está à vontade, Comigo, coitado, Comigo está à vontade, Eu venho de uma muda, E hoje estou preparado, Para cantar a noite toda, E quem não gostar de mim, Já lhe digo que sou a canta, Obrigado Tocador, Obrigado Tocador, Todo o foco da concertina, Oh firmei o Tocador, Que toca esta concertina, Que para cantar à desgarrada, E já que estás atrás do celuico, Vem-lhe passando a mão, Ele não é como o doce, Ele não é como o doce, Está emigrado na cidade, Está emigrado na suíça, Tantos cometem bocados, E depois vamos à camisa, Deita a volta para o outro lado, Deita a volta para o outro lado, E já te deixo apanhar, Já te deixo apanhar, É preciso saber abrir a boca, E também saber lajear, E não falar tudo da doa, E por as coisas no meu par, Ai, agora não gostaste, E diz-lhes do coração, Mas há um bocado cantaste, E faltaste uma educação, Só por eu falar a brincar, Para passar a mão no rabiote, Eu vou-te dizer porquê, Não é que leves no pacote, Mas vou-te dizer amigo, Vai-me lá, ó bom Jesus, Mas com este chapéuzinho preto, És amigo do Carlos do, Morre para aí, ó Jesus, Morre para aí, ó Jesus, E se eu puder eu estou protegido, E se caso gostasse d'abas, Contigo já estava sentido, Só me destes a entenderem, Só me destes a entenderem, Mas eu já estou bem fumado, Só quando as mulheres acabarem, É que eu viro para o outro lado, É um burlouro, Não sejas atrapalhado, Não sejas atrapalhado, Não é o dia da morte, Olha aqui as mulheres contigo, E também vão-te dizer porquê, Já dizia a minha mãe, É que este pôr só bebe, E ele na missa tem. Tu deves-te portar bem, Tu deves-te portar bem, Porque hoje estás a ser filmado, E se falares por maluco, Amanhã vais ser informado, Tens tua casa em Barcelos, Tens tua casa em Barcelos, Armas-te inteligente, Às vezes a fazer cantigas, Até emvergonhas a gente, E as pessoas não te condeno, Dizeste a minha mãe. Está calado na pá frente, Tu até me fazes azia, É que este só pela cantar, Canto sempre ao nascer do dia, Se eu cantasse como tu, E eu nem de casa saía. Eu vou-te dizer porquê, Ainda não acabou esta estrada, Tu aprendestes comigo, A da boca na desgarrada, Até já lá vão muitos anos, Um barroso, terra e jovem, Nós subíamos muitas vezes ao palco, E cantámos sempre dois, É verdade ou não? Temo-nos sempre bem os dois, Temo-nos sempre bem os dois, E com nós nunca é a zanga, E com nós nunca é a zanga, Ganhas fama à minha custa, E eu faço-te propaganda. Tu és um artista bom, Tu és um artista bom, Vai-te ao raio que te aparte, Que eu hoje fico contente, Encontrarte na Santa Marta. Boa noite que se parte, Pois o povo escuta aqui, Boa noite que se parte, Vamos pedir uma benção, A nossa rica Santa Marta. Santa Marta estás aí dentro, Abenção à minha terra, Eu até te tiro o chapéu, Porque caminho na terra, Santa Marta padroeira, No mundo para a guerra, Para a guerra em Israel, Na Rússia para tão bem, Porque há lá tanta criança, Que vem chorando pela mãe, Mato as crianças com bombas, Malditos sejam na terra, Santa Marta padroeira, Mais uma vez para a guerra, Mais uma vez para a guerra. Não falas do que não sabes, Não falas do que não sabes, Não sabes do que não sabes, Tu és meio vagabundo, Uma guerra às vezes faz falta, Que é para mexer todo mundo, Ainda te digo mais outra, Porque eu sou do tempo da filha, E me olha que ainda faz falta, Aquele tempo do Covid, Já te vou dizer porquê, Porque eu não sou dos otários, Para aqueles que eram artistas, E também para os empresários, Que estavam habituados, A ganhar grandes salários. Não se fala quando canta, Um artista ao teu lado, E só por esse teu porte, Passa-se ao teu lado, Que estás a ser mal criado, Olha a guerra deste mundo, Não faz falta em nenhum lado, Está calado só de zaneiras, A cantar à desgarrada, A guerra que há no mundo, É uma guerra mal começada, Que deviam matar o putinho, E a ti já te foi enterrada, Eu não gosto de ouvir o que dissestes, Surico a brincar, Dissestes que na Inglaterra, Trouxestes o primeiro lugar, É verdade sim senhor, Mas a tua palavra é injusta, O primeiro lugar foi para ti, Mas foi todo à minha custa. O sol é quando refusta, O sol é quando refusta, Projeta e dá-te o calor, Projeta e dá-te o calor, Projeta e dá-te o calor, profundo inscritos, Olhar achas um empatório, Não deves falar em guerra, Não deves falar em guerra, Não deves falar em guerra, Dizer-lhe que as mais felizes, mas se não houvesse quem roubasse, não fazia o quanto aos juízes. Vamos dar a boa noite, vamos dar a boa noite, cutuca-do está cansado. Cutuca-do está cansado, e para falarmos em guerra, cutuca-do está mal preparado. Boa noite, gente toda, estes momentos são belos, vai-se despedir o solteiro, e vão tocar os martelos. Se gostastes do que eu cantei, é palmeiro e não amarelo. Oh, celúrico cantador, um parceiro já é um jardim, ele já me deu um abraço, e até me dá beijos a mim, até me dá beijos a mim. O que é um rapaz porreiro, e ao fim fica fodido, porão o chamava no ar. Ande cá, meu anzoneiro, ande cá, meu anzoneiro, eu sei os gostos que tenho. Eu sei os gostos que tenho, se caso que dou beijinho, é da amizade que eu to comi. Já dei beijinhos a morte, já dei beijinhos a morte, mesmo dentro do caixão. E ver-me dentro do caixão, que solução que peias que corres, dentro do nosso coração. E agora não sou panoel, nem sou um artista qualquer, que eu trago a minha comida. E dou-te um olho para ter mulher, e se trouxesses a tua, também eras um corno pão. Vou-te perdoar a quadra, vou-te perdoar a quadra, o cantar é para quem sabe. E falas dessa maneira, porque é forte a nossa amizade. Se Lurico vai para a França, e ganha-me boa aragem, que eu vou pedir a Santa Marta, que te dê boa viagem. Oh povo que me escutaste, vós descansai vossas almas, Se hoje aqui vós ganhaste, dê-nos uma salva. E se lá no ano, cálculo. Está no 2024, no 2024, eu estou imigrado em França. Eu estou imigrado em França, se acaso eu te ofendi, Eu brinquei com a confiança Obrigado, meu soltilo Amigo, há tantos anos Obrigado, meu soltilo Se não tivesse pena de ti Levava as canchas no piso Obrigado, meu soltilo Obrigado, meu soltilo Grande amigo e tuca doente Grande amigo e tuca doente E migrando na Suíça Homem com mãos do valor Já fui a valer de julho Já fui a valer de julho Onde ele está situado Onde ele está situado E se não percebes nada Está calado, mal criado Está calado, mal criado Parrua-se terra de boi E se custares na Suíça E assim me levas lá Tens de pagar a viagem E tens de ser o patrão E para mim são três mil anos E para ele serve um gestão Ele leva a mala do soltilo E vem levar o pequeno chão Boa noite, muito obrigado Fico à espera da chamada Fico à espera da chamada E se me vulgares à Suíça Fico à espera da chamada O seu saludo está divulgado A conta está divulgada E nós já não somos emprapados Mas olha, por três mil anos Tens que dizer o que faz A resposta não ser cara A resposta não ser cara Que eu já estive em boa bunda Se o caso fizeste perder Trabalhas a noite Obrigado Obrigado Obrigado